O Espaço de Arte Selva está no ar e hoje você vai conferir os últimos dias da Semana Cultural Amarte. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A nossa famosa galinha que é a procura de todos, encanta todo mundo, foi bem aceita. Todos fizeram, saíram com ela pronta dentro de três horas, conforme o previsto. E ela é uma galinha mesmo, não é um jogo americano retangular com uma estampa de galinha, não? Ela tem a forma de uma galinha? Tem a forma de uma galinha. Você pode fazer várias peças, depende de quantas pessoas vão usar. Duas, quatro, seis. Toda feita em aplicação dupla, porque o tempo de três horas não dá para você ensinar o ponto de casear, que pode também ser feito assim. Então a gente faz ela toda dupla e costura ao redor. Mas quem já tem a prática da costura e em casa quiser fazer com esse outro ponto, vai ficar ótimo, né? Vai ficar ótimo, vai ficar linda. E por falar em linda, por falar em patchwork, tem mais uma peça que a Iranilda vai comentar agora, que é essa bolsa. Olha que charme, gente. Olha aqui. É a bolsa cachorrinho, toda em patchwork também. Uma bolsa grande, cabe muita coisa aqui, né, Iranilda? O cachorro, ele contorna, circula a bolsa. Ela tem atrás, ó, parte de trás, que forma bolsos. O cachorro, ele vem aqui. Ó, um bolso, dois bolsos, terceiro bolso aqui. Isso, isso, três bolsos. São os compartimentos da bolsa. São os compartimentos da bolsa. E dentro, ah, detalhe, tem um botãozinho de cachorro aqui, olha que charme. A parte do fecho aqui, dentro, ela também tem um bolsinho, Karina, ó. Que bolsa de patchwork, ela tem que ter os compartimentos. Quanto mais ser enfeita, mais bonitinha ela fica, como eu tô te falando. Se quiser pôr uma cachorrada aqui, pode colocar, que fica muito bonita também. Alça reforçada. Alça reforçada. Serve pra ir a supermercado, pra sair também. Tem jovem que gosta de usar. Às vezes você quer passear com o seu cachorrinho. Já sai a caráter. Isso mesmo. E aqui o passo a passo dela, tranquilo também, né, Irani? Tranquilo. Tem um molde a ser feito antes? Tem, tem todo o esquema. Tem um molde todo. É, mas a gente vê que ela é uma peça reta e não é uma peça difícil de fazer. É isso que a gente procura, né, Karina? É o máximo, é facilitar. Porque o interesse da gente é todo mundo sair feliz, né? E com, aprendendo a técnica, quem sai da oficina tem que ter aprendido pra repetir em casa. Isso mesmo. Às vezes as pessoas chegam achando que são incapazes. E ficam muito felizes de saber que conseguiram. Gente, olha só. Uma prova de que oficina de artesanato une, principalmente o patchwork. Elas terminaram a oficina do jogo americano de galinha, se juntaram no cantinho, essas três aqui. E elas estavam aqui, que estavam, que estavam mexendo com a mão, mexendo com a mão. Quando a gente foi ver, elas estão tricotando. Claro, falando e tricotando, com a boca e com a mão. E a culpada é a dona Sônia. Dona Sônia que tá ensinando a fazer, sabe o que? Tricot de mão. Olha que coisa legal. A Regina, que não perde uma dica, já tá aqui do lado. Aprendendo também. Dona Mércia também já tá aqui aprendendo a fazer. Não sabia, né? Não perca a oportunidade de aprender tudo que é artesanato. Gente, enquanto a gente tá viva, a gente tem que aprender, não é, dona Sônia? Nossa, e aprender não ocupa espaço, viu, gente? Você que o diga, né, Regina? Com certeza, estamos aqui aprendendo mais uma técnica. Dona Sônia, explica esse negócio, é tricot de mão, é só com os dedos? Só com os dedos, só com os dedos que a gente faz. E que tipo de linha que a senhora usa? É uma linha de crochê, é uma linha própria? É uma linha de crochê própria pra fazer isso, assim, que descer o dedo, entendeu? Aquela linha que a gente já mostrou no programa, que ela é tipo uma rede, não é? É uma rede, é. Ela tem uns gominhos que você enfia o dedo. É, isso aí. Dona Mércia vai mostrar como é que faz. Olha, agora eu estou tirando e vou colocar de novo em cada dedo, olha. Um, dois, entendeu? Ela vai sobrepor o que ela começou. Ela começou nessa de baixo aqui. Ah, ela começou aqui. Aí ela vai sobrepor esse aqui, tá vendo? Sobrepor esses dedos aqui. Só aí na sequência. Aqui, cadê aqui, aqui, ó. Achando. Todos os dedos. Todos os dedos. Aí que ela vem aqui e tira esse. Aí, se tira. Agora tira de baixo pra cima, ó. Ah, é aí que faz a trama. É que vai descendo aqui, entendeu? Gente, a senhora já fez isso tudo aqui. Tudo, agora mesmo eu comecei. Nesse intervalinho, esperando a outra oficina começar? É, eu sou a professora. A senhora tem prática. Eu fui comprar logo. É. E você? Eu desci pra comprar a linha, voltei agora, tô no comecinho. Mas vai dar certo. Um dia vai dar certo. Já prendeu, Regina. Já tá saindo aí. Apesar dos dedinhos ser bem gordinhos. Tô botando aqui, vai dar certo, vai dar certo. Pode arrematar? Agora ela vai ensinar a arrematar. Arrematar é assim, você pega esse, coloca, pega esse, né, tira esse aqui, enfia dentro deste e já morre um, entendeu? É, tipo é uma laçada, na verdade. Aí pega este, passa pro outro dedo, né? Aqui. Com cada dedo faz isso? Isso, com cada dedo, até você terminar em zero, aqui ó, tá vendo? E vai puxando. E vai puxando. Tá ficando tipo uma correntinha. Não, é, peraí. Aí você tirou essa aqui, passa aqui, ó, certo? E vai acabando aqui, né? Aí você tirou aqui, pega aqui e faz isso. Acabou. Lindo. Tá pronta a peça, o cachecol? Só que eu, pra dar assim, mais segurança, se eu não botar no pescoço, não derreter, não desmanchar, né? Aí eu dou um nó aqui, assim, bem disfarçado, dou um nó. É nervoso, sabe, gente? O professor daqui é meia lento, tá meia lento. Aí, pronto. Aí pronto, aí acabou. Aí você só... Bota no pescoço. Só fazer assim, ó, e jogar, né? Ó, que lindo. Viu? Só isso. Gente, arrasou. Arrasou. Parabéns. Parabéns. Depois a gente faz um passo a passo com a dona Sônia com mais detalhes, né, dona? Com certeza, com certeza. Ó, gente, lembrando que todas essas linhas lindas você encontra aqui na Selva, ok? Selva, gente. A dupla responsável pelas oficinas de meia de seda da Semana Cultural Amartya é esta aqui, gente. Magda, que veio de São Paulo para prestar uma consultoria, para dar um reforço aqui para o trabalho da Rose. Rose foi a titular da oficina, ela que ensinou tudo, mas quem trouxe essa técnica para o Brasil foi a Magda, né, Rose? Então, ela é sua mestra, né? Ela. Ela é a minha patroa, né? Vamos se dizer assim, né? E foi a experiência de ministrar a oficina com a Magda do lado, foi tranquilo? Foi tranquilo, muito tranquilo. Apesar que a peça foi uma peça difícil, né, de estar fazendo, mas todo mundo fez. Mas foi bem legal, acho que todo mundo saiu bem satisfeito, assim, com a nossa peça aqui. Bom, vamos falar dessa bonequinha linda aqui, Rose. Quais os materiais que você usou? Tem meia de seda, claro, mas tem outras peças também, tem outros materiais também. Tem, aqui nós colocamos a meia de seda, a meia lisa, né, para fazer o corpinho dela. A cor da pele, né? A cor da pele que a gente usou, a mesma do rostinho. Colocamos a manta acrílica, né, a fibra acrílica, a plaque arte para fazer o pezinho, a fita arrepiadinha, né, e a lãzinha. Colocamos o chapéuzinho de feltro e as florzinhas. O laço também, com o contínuo. O lacinho, nós colocamos o lacinho, tá, e fizemos um bolsinho aqui para ficar uma bonequinha. O nome dela é camponesa, uma bonequinha camponesa. E ela, gente, ela é toda colada, né, Rose? Toda colada, não vai costura. A costura dela só vai mesmo para o alinhavo do chapéuzinho e do vestidinho. O restante é tudo colagem. E como foi o desempenho aqui da sua discípula, Mari? Olha, eu estou, assim, impressionada, né? Porque ela foi uma aluna, ela ama o artesanato em mim de seda, ela mandou um e-mail para mim, eu falei, eu preciso conhecer o trabalho. Ela que vai dar continuidade a esse trabalho aqui na Selga, né, Issa? Sim, sim. É tanto que a gente vai ter até uma outra aula de demonstração e a gente já vai vir com coisas de Natal, já. E você está toda orgulhosa. Muito orgulhosa, muito feliz. Eu espero, sim, que eu possa ficar tranquila lá em São Paulo e em outros estados, né, sabendo que vocês vão dar continuidade. Você com o seu programa maravilhoso e a Rose com as alunas dela. Mas nem por isso você vai deixar de visitar a gente, não, porque toda vez que ela vem tem novidade. Quem assistiu o programa passado, viu a Magda ensinando, ela parou a demonstração que ela estava fazendo aqui na Selga para ensinar para a gente, para ensinar para você aquele arranjo, aquela flor de meia de seda com a luz de LED, a forminha com luz de LED, que já foi um sucesso danado aquilo ali. Então você está convidada a voltar sempre aqui para trazer novidades para a gente e para a Rose também. Bem, mas antes da gente encerrar o bate-papo, eu quero mostrar a sua blusa. É verdade, ela é tão linda, olha, é uma borboleta de meia buclê. A meia buclê é estilizada, ela já vem assim com essa estampa. Aí eu vou mostrar atrás, pode? Vira, por favor. Olha aqui, gente, olha esse trabalho. Isso é uma meia de seda, é aplicada na blusa? É aplicada, ela é aplicada com termocolante. Então é fácil de fazer? Se o mesmo sistema que você faz com tecido, em vez de utilizar o tecido, você usaria então a meia buclê. E você vai ensinar essa técnica no curso também? Sim, também já estou apta já, então nós vamos ensinar. Todo o trabalho que a Magda já traz, eu já estou já atenta já para estar ensinando. E eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso aqui do Espaço de Arte Selga, não é isso, meninas? Sim. Não é isso, Magda? Isso mesmo, vamos torcer. Até a próxima, então. Até a próxima, obrigada. Um beijo para vocês. Próxima oficina aqui do dia, da Semana Cultural Amarte, é o trio de maçã, quem vai ensinar é a Vilma, e é um enfeite de cozinha, né? É, é uma decoração de cozinha, para enfeitar a cozinha, uma área de serviço, é decorativo. E o que você usou de materiais aqui? Não parece uma peça difícil de fazer, não, né? Não, não é uma peça difícil, é feltro. Feltro é muito fácil para trabalhar, é praticamente feito à mão. Eu usei aqui, feltro, tecido, um cordão, para dar um cheirinho melhor. Eu usei uma canela, para ajudar no cheiro, ter um pau de canela, usei palha da costa e uma flor feita de fuxico. Tecido, né? Aí já entrou o tecido de algodão. Tecido, isso. Com um botãozinho aqui no meio para arrematar? Isso. Aqui você aprende até a fazer uma flor de fuxico. E o passo a passo? Deve ser bem rápida de fazer a peça, né? É rapidinho. É só cortar e costurar, encher um pouquinho e colar. É muito fácil fazer essa peça. Principalmente nas oficinas, já vem tudo cortado. É. As nossas oficinas é muito fácil, porque já vem cortado. As pessoas não precisam cortar. Já vem um kit pronto, com tudo cortadinho. É só montar. É só montar. É só montar. Você leva para casa depois e você consegue fazer um molde com base na peça que você aprendeu a fazer. Isso, isso. Trabalhar com feltro é muito fácil, gente. É muito gostoso. A gente acha que qualquer coisa de artesanato é gostoso, é fácil de fazer. Quando tem a pessoa certa ensinando, a facilitadora certa ensinando. Então agora eu vou te liberar para ela poder começar a oficina, tá bom? Para você começar a oficina. Tá jóia, obrigada. Tchau. 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 Não sai daí, porque depois do intervalo tem mais Semana Cultural Amarty para você. Tchau. 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 Tchau.